E aí galera, estou aqui com a Street, Street Triple R, Brasil de São Paulo, veio para Curitiba, vai instalar o Kik Original Thrive, vou mostrar uns passos aí rapidamente, primeiramente tirar a vareta, simples e fácil, desmontar ela, separar os ganchinhos, depois a gente já faz a instalação, vocês vão ver na sequência do vídeo, aí seus loucos, então instalei o Kik, não reparem na sujeira da moto que o cara veio de São Paulo só para instalar o Kik, bem acabadinho, tem um conector nesse formato aqui, esse aqui é o conector do Kik, não corta nenhum fio, não faz nada, é só plugar, plug and play, beleza, só baixar o tanque com cuidado para não ficar preso as mangueirinhas e tacar fogo na criança. Dá a partida ali. Opa, o próprio do Kik não lembra onde acabou. Já que está lá para a gente testar, né? Opa! 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 Não, não, não. Não, não, não. O dono tá ansioso aí agora. Agora é o dono, andando com a... Isso aí é vida, velho. É uma moto. Curtiu? Curtiu? Muito bom. Isso aí.